E olha, quem tá ligadinho sempre aqui na nossa programação do SBT, vê sempre essas notícias no nosso jornalismo. E um acidente de trânsito deixou um homem de 28 anos e uma mulher de 24 com ferimentos graves em Presidente Prudente. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em uma moto que foi atingida por um ônibus ontem à noite no Jardim Maracanã. E um homem de 57 anos morreu ontem à noite no bairro Vila Toninho, em Rio Preto, depois de ser atropelado por uma moto. O motociclista ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um caminhão ontem em uma estrada rural que liga Urupês e Novo Horizonte. Dois motociclistas morreram ontem em dois acidentes no intervalo de três horas na rodovia Cixatobriand, em Parapuã. A violência no trânsito de Arassatuba continua sendo motivo de preocupação para quem vive na cidade. De janeiro até agora, oito pessoas já morreram em acidentes dentro da cidade. Notícias como essas daí, a gente fez um pequeno compilado aí, tá, dos últimos dias. Mas em todos os jornais você vê acidentes de moto, né, envolvendo moto praticamente todos os dias. Então a gente precisa ter um alerta, né? Meu Deus, onde é que isso vai parar? Quando é que a gente vai se conscientizar? Quando que as pessoas que andam de moto ou que dirigem carros também vão parar de ser tão imprudentes no trânsito? Eu vou te passar alguns dados pra você ter ideia do que a gente tá falando, tá? Primeiro, os dados de acidentes de trânsito de janeiro a junho de 2019. Aqui em Rio Preto, 579 no total, tá? E desses 579, 545 envolveram motos. Em Aracatuba, 476 acidentes. Gente, tô falando de janeiro a junho, é muito acidente. Desses daí, 411 envolveram motos. É muito acidente, né, gente? Muito mesmo. Pode passar? Agora vamos falar das mortes no trânsito, né? Aqui em Rio Preto, de janeiro a junho de 2019, 35 mortes dessas, 20 pilotos ou garupas. Em Aracatuba, 12 mortes, 8 pilotos e também garupas, né? Então, acontece muito e você vê que o número de mortos quando tá moto envolvida no acidente, ela é muito maior. Pode passar, gente. A frota de motocicletas em Rio Preto, 102.545, uma moto pra cada 3 habitantes. Em Aracatuba, tem menos, 59.384. Uma moto pra cada 3,29 habitantes, gente. Ou seja, é muita moto, né? E por vários motivos as pessoas andam de moto. Porque gostam, porque é mais barato, porque sentem que é mais ágil, porque gasta menos com combustível, enfim. Muitos motivos na hora de comprar a moto. E poucos motivos na hora da gente prestar atenção no nosso trânsito. Então, vamos conversar com quem vive isso diariamente, que são esses dois meus amigos aqui, ó. Que vão falar a respeito de que nunca, nunca, nunca é demais a gente falar de prevenção, né, Alex? Por que que isso acontece? Por que que a maioria dos acidentes de moto são fatais? A gente sabe disso. Teve aí uma baixa, tá, gente? Na perspectiva geral do estado de São Paulo, de 2%, né? Nos acidentes com moto. Mas, isso é muito pouco. A gente tem que, não é? A gente tem que diminuir pelo menos 50%, Alex? Sim. É aquela tua história, né, Miriam? A moto, ela tem mais. A gente utiliza a moto com mais velocidade. A ideia do transporte de moto é realmente você ter um pouco mais de agilidade no trânsito. E aí a gente comete erros. Eu trabalhei durante muitos anos como entregador. Tá. Você viveu isso, então? Vivi. Tive três acidentes, duas fraturas. Meu Deus. E não foi legal. Claro. E a gente, e assim, tem uma coisa que a gente sempre fala na questão da prevenção. Quando a gente é profissional no transporte de moto, o incentivo do próprio patrão pra gente correr mais. Então, por exemplo, assim, quando eu vou entregar uma pizza, eu tenho que entregá-la quente, tanto o cliente espera de uma forma, quanto... Você é pressionado. A gente é pressionado por fazer isso. Tá. E aí a gente comete erros. A gente não respeita o próximo, não respeita a sinalização, não respeita nada. E a gente erra mesmo. O problema, gente, é que de nós, seres humanos, no geral, a gente vai entrando no automático, né? Tanto pra você dirigir carro, quanto você dirige moto. E daí você vai criando uma segurança e sabendo, pensando que você é o bonzão e que você consegue fazer tudo que você quiser com a sua moto. E aí vem um acidente pra mostrar pra gente que não, né? Que não. Jaime, você que vive isso nos dias, todos os dias, você vê as imprudências, você tá na rua, né? Você vive isso ali do outro lado. E você tá de moto também, né? Também. O que que você fala pra essas pessoas que andam de moto? O que que você diz na hora de um acidente ou na hora de uma imprudência? Você vê que é realmente isso? Que eles estão no automático e não estão nem aí? É muito comum a imprudência e o desrespeito às leis de trânsito. Esse é o principal fator aí de acidente de uma forma geral. E quando envolve motocicleta, você mesmo mostrou nos dados aí que a fatalidade e acidentes graves é mais comum por causa da vulnerabilidade da motocicleta. E se você tivesse que dar uma dica, né? Pra todo mundo que tem moto, qual seria a dica principal pra evitar o acidente? Qualquer tipo? Atenção redobrada no deslocamento. Respeito às leis de trânsito, principalmente, né? A questão de velocidade, sair um pouco mais cedo e aí já entra um pouco de direção defensiva. Ter cuidado quando transita nos corredores, entre os veículos, ter ciência que o motorista que tá na sua frente num carro está te vendo. E aí fica uma dica importante pros motociclistas aí, que a gente sempre passa a instrução, de olhar no retrovisor do veículo que tá à sua frente, num carro, e ver se você enxerga o motorista. Se você enxerga o motorista, tanto no retrovisor lateral, quanto no retrovisor interno, se você vê o motorista, você não está no ponto cego dele, ele está te vendo. E isso é muito importante, gente, porque ó, quem tá no carro, existe o ponto cego. Todo mundo que dirige moto, também já dirigiu o carro, já sabe como é que é. Quem tem que tomar o cuidado maior é quem está na moto, então. É quem é mais vulnerável, né? Sim. Porque num acidente, o para-choque da motocicleta são as nossas pernas. Eu vou falar, o carro menor tem que se preocupar com o carro grande, gente, né? Não é o carro grande, tem que se preocupar com o carro menor. Mesmo que a legislação de trânsito prevê o contrário, né? Os veículos maiores, cuidados dos menores e todo mundo dos pedestres, o motociclista que vai ser o maior prejudicado. Tá, então se ele estiver lá no corredor, ele tá achando que ele pode estar no ponto cego do motorista. Onde que ele tem que olhar? No retrovisor do carro. A dica importante, primordial aí do motociclista é o posicionamento dele perante o outro veículo. Se ele está no ponto cego daquele condutor, daquele veículo ou não. Porque quem tá dirigindo o veículo tem a visão dos retrovisores e do retrovisor interno. Se ele não vê o motociclista, ele não sabe que tem uma moto ali. E às vezes uma mudança de faixa, uma conversão inesperada, o motociclista tá no ponto cego e depois vai reclamar que o condutor do carro não viu ele. Claro que eu não te vi, você tava no meu ponto cego. Então, pra gente que anda de moto, é importantíssimo a posição e a gente olhar no retrovisor. Essa é a dica. Olha no retrovisor, tanto no interno quanto nos externos. Se você vê o motorista, ele te vê. Tá vendo? Só que às vezes tá tanta velocidade, não é? Exato. Você não vai lembrar disso, vai olhar todos os carros? Não vai. Então, eu acho que também uma das coisas que implica é a velocidade, tanto com o carro quanto com a moto, né? Sim. Se você tá numa velocidade mais baixa, você consegue tomar uma atitude mais pensada. Sim, com certeza. Uma frenagem que você consegue parar o veículo. E aí entra o que eu falei no começo. Respeito as leis de trânsito, prudência, sair com um pouco de antecedência pra não correr muito, que hoje a pressa do dia a dia nosso faz a gente, né? Como o próprio colega falou, numa entrega, faz chegar mais rápido. Sim. Se você sair com um pouco mais de tempo, você vai ter um tempo maior pra chegar, vai andar por consequência mais devagar, mais prudente, mais atento e com isso evitar um acidente. Exatamente. Gente, não tem pressa, não tem pressão maior do que a tua vida, né? A vida de você, o jeito de você voltar pra casa, bem, não tem jeito, né? Tem que pensar nisso. Isso é uma coisa que nós, a gente fez uma palestra agora com o pessoal da Ultragase, a gente frisou muito isso. Quando a gente sai de casa, a gente sai na intenção de voltar. Sim. A gente não quer sofrer um acidente, só que acontece. Mas por que acontece? A desatenção, né? A pressa, a minha necessidade, a minha vontade, a minha pressa faz com que eu cause um acidente. Entendi. Então assim, eu não penso no próximo, que o outro também tem a pressa dele, que o outro também tem a necessidade dele. Então a gente precisa começar a tratar o trânsito com esse pertencimento. O trânsito é comum, é um convívio social. A gente precisa ter essa compreensão de respeito. Então vamos lá, gente, vamos começar por aí. Não é blá blá blá, não, viu, o que a gente tá fazendo aqui. É coisa séria. Quem já sofreu um acidente sabe do que eu tô falando aqui e sabe que não é fácil, né? Sabe que não é fácil. Melhor chegar um pouquinho depois, né? Mas chegar. Mas chegar. Mas chegar. Pois é, né, gente? Pois é. Não pode de jeito nenhum, viu? E esses dias eu tava no trânsito aqui em Rio Preto, parada no semáforo e do lado parou uma moto com uma mãe e um menininho na garupa, né? Uma criança na garupa, os dois de capacete bonitinho. Só que o menininho, gente, ele tava dormindo. Sem brincadeira. Ele tava com tanto sono que eu via a carinha dele assim. Eu tinha mais gente no carro comigo esse dia, não lembro quem que tava, que via ele assim, ele... É, o Rodrigo, olha, tá aqui no meu ponto, ele falou que tava comigo. Ele abraçava assim a mãe e ele ia fazendo assim, ele ia escorrendo, falou, gente, essa criança vai cair. Aí a mãe fazia assim, acorda. Daí ele voltava. Com quantos anos pode uma criança na moto? A legislação de trânsito, ela prevê que criança menor de sete anos não pode andar em moto. Não pode, é proibida. Sete anos já pode. É isso? Sete anos pra cima. Pra cima, pode. Desde que ela tenha condições de transitar com segurança. Porque às vezes uma criança com mais de sete anos, mas que por algum problema de saúde, seja ele... Não consegue se firmar, né? Não tem um problema duradouro crônico, um problema temporal, por exemplo, um braço engessado. Essa criança, ela não tem condições de cuidar da sua própria segurança. Então, mesmo que com mais de sete anos, mas sem condições, esse caso, por exemplo, uma criança que não alcança, é muito comum, não alcança o pé nas pedaleiras. Mesmo que com mais de sete anos, ela não tem condições. E vou te falar que falta de dinheiro não é desculpa, tá? Falta de dinheiro não é desculpa pra esse tipo de imprudência. A criança tá nesse estado aí, você chama o Uber, custa cinco reais, dá seu jeito, não vai pra escola, pede pro vizinho, mas não faz besteira. Esse tipo de coisa que a gente viu aí, sem capacete, empinando moto, fazendo conversão proibida, passando no farol, né, vermelho. Isso é comum aqui no nosso interior? Porque não devia ser, né? Aqui a gente tá no interior, né? A gente devia ser mais pacífico no nosso trânsito, né? Não, mas infelizmente é comum. Puxa, você vê muito. Você vê na tua cara, eles fazem na tua cara, ou chega perto de vocês, todo mundo fica santo. Não, é, quando chega próximo de uma fiscalização, quando vê um agente fiscalizador, geralmente tem medo, né? Sim. Geralmente a gente presencia a pessoa achando que não tem ninguém próximo fiscalizando. Tá. Mas é bem comum. A que é menos comum hoje em dia, ou seja, o mais incomum é a falta de capacete. É mesmo? Hoje, já... Todo mundo tá usando. A maioria usa o capacete. Tá. Não é uma infração tão comum da gente presenciar em São José do Rio de Janeiro. A mais comum qual é? A mais comum... Pega toda hora. A mais comum é sinal vermelho. Documentação. Documento. Né? Criança transitando com menos de sete anos. Aí não dá. Uso de celular, motociclista tá usando muito celular. Aí é verdade. Enfia aqui no capacete. Não, não é só... E vai de boa falando. É, não é só aqui não. É na mão mesmo, manuseando. Tá brincando. Mandando mensagem, escrevendo. Mandando mensagem. Tá muito comum isso aí. Luva não é obrigatório, né? Não, não. Não, o contrário não estabeleceu. Muito bem, né? Aí a gente fala, tá bom, Miriam, você já falou tanta coisa, né? Mas o que a gente pode fazer? Qual é a nossa parte pra tentar melhorar esse negócio todo? Você tem alguma ideia, Alex? Primeiro ponto, respeito, Miriam. Tá. E aí é aquele processo do perdão, né? Respeito por si. Quando eu começo a compreender da minha vida o quanto ela é importante, eu passo a compreender a do outro também. Sim. Então o primeiro ponto é eu respeitar. E aí eu respeitar a lei de trânsito, respeitar o próximo no trânsito, porque a gente tá realmente num convívio social. A gente costuma sempre falar o seguinte, o trânsito é um dos pontos mais importantes da nossa vida. Ou talvez o maior no seguinte ponto, todo mundo depende dele. Uma pessoa enferma no hospital, ela depende do trânsito, porque o médico tem que chegar, o remédio tem que chegar até ele, mesmo ele estando acamado. Então a gente tem que ter essa compreensão de que a gente precisa respeitar o próximo, a gente precisa se respeitar pra respeitar o próximo. Foram dois pontos importantíssimos. Criança, a gente vê muito isso aqui em Rio Preto. Vê. Principalmente nas periferias, principalmente nas periferias, pai e mãe levar criança pra na escola. E detalhe, não é só na garupa, põe no tanque. É. Põe no tanque da moto, uma criança menor. Quando não é uma no tanque, uma atrás. Né? Falar no celular. E aí eu vou tocar num ponto extremamente importante do seguinte. Falar no celular. Pra quem é profissional, um motociclista profissional, ele tá sempre usando aquele aparelho. E hoje em dia tem aplicativos que premeiam o entregador financeiramente se ele entregar mais rápido. Ah, olha só. Você já tá incentivando a velocidade. Então a gente precisa realmente parar e compreender todo esse processo. Isso é o quê? O respeito pela vida. Uma coisa que eu sempre falo, Alex, é assim, quando a gente não sabe, falei no começo do programa, a gente não sabe quem tá no carro do seu lado. Né? Você não sabe. Você não sabe a vida daquela pessoa. Você não sabe. Você não sabe se ela tá voltando do enterro da mãe dela. Exatamente. Não é verdade? E ela tá desequilibrada. Você não sabe. Então antes de meter a mão na buzina, antes de jogar alguma coisa pra fora do carro, antes de xingar alguém, antes de cruzar alguém, ou o contrário, se isso aconteceu com você, deixa. Deixa acontecer. Você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe quem tá ali. E eu fico pensando, e se fosse a sua mãe, a sua irmã, né? O seu melhor amigo no outro carro, você ia meter a mão na buzina? Não ia, né? Agora, como é um desconhecido, aí você pode fazer. E não resolve buzinar. Não resolve nada, gente. Não resolve nada. Não resolve buzinar. Né? Ninguém vai. Se buzina fosse freio, não teria menos acidentes, né? Não é verdade? Então é isso. A gente não tem o que fazer. A gente tem que fazer campanhas, como a Patruz sempre faz. Sim, extremamente importante. Fazer programas como esse daqui, pra tentar conscientizar. Se a gente alcançou uma pessoa do outro lado, a gente já tá fazendo a nossa parte, não é? E eles que estão na rua, a gente tem que ter o respeito total, porque não é só ficar bonzinho perto deles na hora que tem uma blitz, gente. Não é, não é. E eles estão ali pra segurança de todos, de todos. Se alguém tá pego na blitz, aquilo envolve todo mundo. Não é verdade? Se o cara tá andando com a moto errada, irregular, aquilo pode refletir em mim. É um risco pra toda a sociedade. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos se conscientizar sempre, cada vez mais. Tá bom? Tá pedido aqui, tá? Recadinho da mira. E olha, tem mais uma dica muito importante que o Alex vai falar pra gente a respeito de um conselho, né Alex? Que tá na luta aí pra formar um conselho de trânsito aqui na nossa região, é isso? É extremamente importante, Miriam. A gente tá buscando constituir um conselho municipal de trânsito, transporte e mobilidade urbana. Que aí a gente vai debater o processo conjuntamente com a sociedade. Sejam as empresas, poder público municipal, estadual e federal, entidades, por exemplo, como a CIRP. A gente precisa realmente debater o processo de educação para o trânsito, a mobilidade urbana, conjuntamente com a sociedade. Vamos pensar, por exemplo, no novo terminal que tá sendo feito. Se nós tivéssemos esse conselho antigamente, será que a gente teria feito ele ali? Nós teríamos discutido conjuntamente com a sociedade melhores opções. Então é isso que é necessário. E o que você precisar do SBT, a gente tá junto aí nos conselhos. A gente agradece muito. Já adianto aqui um sim, no que a gente puder ajudar. Que bom, que bom, Miriam. Muito obrigado. E gente, e a caneca? Ai, a Miriam esqueceu da caneca. Ai, a Miriam esqueceu da caneca. Não, não esqueci, não. Quem ganhou foi a Emanuele Ferreira, de Arassatuba. Emanuele, ela respondeu certinho o nome, a cidade e a frase que é trânsito com segurança. Emanuele, muito obrigada. Um beijo grande pra você. Já vai escolhendo a foto. A produção entra em contato com o tio, tá bom? Emanuele Ferreira. Emanuele Ferreira.